Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez finalmente rapaziada Eu tô abrindo as inscrições para a quinta temporada do Duelo Desescrito Isso mesmo rapaziada, finalmente estão chegando próximo ao final da quarta temporada do Duelo Desescrito Então eu tô abrindo as inscrições já para a quinta temporada rapaziada Só lembrando aquele ultra, super, mega, power, blaster, hiper, inscrito, super poderoso Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve Seja inscrito, compartilha, dá aquele like, clica no sininho, aciona o sininho aí pra receber notificações de vídeos novos Vai na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp Vocês vão encontrar o link para a página do Facebook Vocês vão encontrar o link aí galera, para baixar o jogo, de playlist do canal Dos parceiros do canal, de bastante coisa Então vai lá, vai lá no grupo do WhatsApp Vai lá na página do Facebook também A partir desse ano a página do Facebook vai ter... Eu vou começar a mexer mais E vamos falar aqui um pouco dessa quinta temporada Mas antes de começar a falar da quinta temporada Eu só quero agradecer a vocês, finalmente batemos a meta de 30k aqui no YouTube Chegamos a 30 mil inscritos, isso tudo graças a você que estão sempre apoiando o canal Que estão se inscrevendo, que estão seguindo o canal aí Eu agradeço de coração, muito obrigado de verdade E fique de olho no canal que bem em breve eu vou fazer o vídeo que eu prometi pra vocês aí O vídeo que eu prometi comemorando aos 30k, aos 30 mil inscritos É o vídeo especial com o vídeo do Inazuma dublado Como eu sempre faço pra vocês Se vocês ainda não sabem do que se trata, do que eu tô falando Se vocês ainda não assistiram os vídeos dublados que eu produzo Galera, vai aqui na descrição do vídeo Vai ser o primeiro link da descrição desse vídeo aqui Vai ser a playlist com os vídeos dublados Vocês vão entender do que eu tô falando, é bem legal Dá um trabalho do caramba Mas é gratificante fazer pra todos vocês Então fique de olho, não fique de olho no canal Que bem em breve eu vou fazer esse vídeo pra vocês aí Eu só preciso de um tempinho pra gravar Depois pra editar, demora um tempinho aí Mas eu acho que daqui a uns 15 dias No máximo esse vídeo tá saindo pra vocês, tá? Então novamente, muito obrigado de coração Chegamos a 30 mil inscritos, graças a você Que estão sempre apoiando, sempre dando like Sempre comentando O comentário de vocês também é muito importante Cada vez que vocês comentam O YouTube entende que aquele vídeo é relevante, galera E começa a distribuir mais, beleza? Então o comentário é muito importante Comentem bastante, bastante like Bastante compartilhamento Tem o botão de compartilhar Compartilha nas redes sociais de vocês Facebook, Twitter Grupo do WhatsApp Se cada um de vocês pedir pra um amigo de vocês Se inscrever no canal te ajuda bastante, beleza? Então já falei demais Então vamos aqui falar um pouco Dessa quinta temporada do Duelos inscritos Que vai ter bastante novidade Bastante coisa diferente Então vamos lá Primeiramente, tá aberta as inscrições Vocês podem mandar o time de vocês Quantas vezes vocês quiser O time de vocês aí Não tem um limite de ver Vocês podem mandar quantas vezes vocês quiser Contanto que estejam nas regras Então vamos lá Primeiramente vai ter umas regras diferenciadas Pra deixar o que? Pra deixar o campeonato mais competitivo Com mais jogadores diferentes E menos ijuativo Então essa quinta temporada Promete, rapaziada Promete de verdade Então vamos lá, rapaziada A primeira regra dessa quinta temporada vai ser É obrigatório ter quatro jogadores clássicos no time Vocês são obrigados a ter quatro jogadores clássicos no time Isso é obrigado Se eu pegar um time lá e não tiver os quatro clássicos Não vai participar Ok? Então vamos lá Segunda regra Vai ser proibido o uso de Mix Max, galera Mix Transfer Não vai poder usar nessa quinta temporada Os jogadores não vai Os jogadores que tiver Eu vou tirar Não terá Mix Transfer no time Então os jogadores não vão poder se transformar Que nem Power Ranger toda hora Porque isso aí acaba enjoando Enche o saco Que nem Vou dar um exemplo O tema Ele se transforma tanto no Xu Quanto no Arthur, galera Nenhum jogador vai poder Vocês podem usar os jogadores Mas eles não vão poder usar o Mix Max Eu vou tirar na hora da edição Ok? Terceira regra Não pode usar Kenshin nem Corporação Essa quinta temporada não vai ter Mix Max Não vai ter Kenshin Não vai ter Corporação, galera Então todos os jogadores Todas as técnicas de Mix Max Kenshin e Corporação Eu vou tirar dos jogadores Os jogadores podem participar Por exemplo O tema vai poder participar Só não vai poder usar o Mix Max Nem a Kenshin dele Ok? A quarta regra será O tempo das partidas Será menos, galera Ou seja Hoje em dia eu posto As partidas com cerca de 30, 35 minutos Cada jogo Vai diminuir Será agora uns 20 No máximo 25 minutos Ok? Então os tempos da partida Serão reduzidos Então vamos para a quinta regra Galera Que é outra novidade Nessa quinta temporada A primeira fase Vamos dizer assim De grupo, né? Será jogos de ida e volta E vai funcionar assim, galera Primeiro eu vou controlar O time A contra o time B Depois eu vou controlar O time B contra o time A Ok? E se no final de tudo Der empate, galera Se no final de tudo Der empate, por exemplo Eu ganhei com o time E ganhei com o outro O resultado será decidido Pelo saldo de gol O time que fez mais gol Passará para as próximas fases Ok? Então essa aqui é a nova regra Jogos de ida e volta Galera Na primeira fase A partir das oitavas Quartas Semifinais E final Galera É um jogo só É só a primeira fase Que terão jogos de ida e volta Ok? Que fique bem claro para vocês Então O campeonato vai demorar Um pouco mais para acabar Porém O time de vocês Na primeira fase Jogará mais vezes Do que nos campeonatos anteriores Ok? Sexta regra Rapaziada Como não vai ter Mix Max Nem Kenshin Nem Corporação Nem os goleiros Podem usar essas técnicas Ok? Os goleiros também Estão proibidos De usar Mix Max Kenshin E Corporação Então até os goleiros Não vão poder Então muitos goleiros Que vocês usam Como Usam Que tem Kenshin Não vai poder Por exemplo O Shinsuke Ele tem Mix Max E Kenshin Ele não vai poder usar Essas técnicas Ele vai ter que usar Técnicas level 1 Level 2 Se ele tiver level 3 Sem Kenshin Ele vai poder usar Entenderam? Endo A grande mão do Endo É considerada Kenshin Ele não pode usar Se bem que o Shinsuke E o Endo Vai entrar em outra regra Que eu vou falar daqui a pouco Pra vocês Vamos focar Por exemplo Vamos dar um exemplo O Yamato Ele tem o King of Fire Que é aquela corporação dele Ele não pode usar Porque goleiro Não pode usar Mix Max Nem Kenshin Nem corporação Que fique bem claro pra vocês Então pensem muito bem Galera No time de vocês Pensem muito bem Às vezes o goleiro Que você quer colocar Você pode até colocar Só que se ele tiver Kenshin Ele não vai poder usar Então pensem muito bem Pesquise bem Pra ver se o seu goleiro Tem outra técnica Sem ser Kenshin também Ok? Então esse é um exemplo Yamato A maioria dos goleiros da Gol Eles tem Kenshin Então não vão poder usar Mas porém eles também Tem outras técnicas Level 1 level 2 Alguns level 3 Também sem ser Kenshin Então fique de olho Beleza? Vamos para a próxima Próxima regra desse campeonato Terão vários jogadores banidos Dessa temporada Ou seja Que não poderão ser escolhidos Não vão jogar nessa quinta temporada Pelo motivo de que? Eles estão Vocês usando demais Que nessa quarta temporada Aqui está tendo muito 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 Jogadores repetidos Isso é ruim Está repetindo muito jogadores Então fica meio que enjoativo Meio que Sempre a mesma coisa Então eu quero Para essa quinta temporada Que vocês mudem isso Eu quero que vocês coloquem O máximo de jogadores Diferenciado possível Escolha os jogadores Tem muitos jogadores nos jogos Eu vou deixar a lista Passando aqui para vocês Dos jogadores De todos os jogadores Que vão ter Que tem no jogo Vou deixar passando aqui A lista agora para vocês Rapaziada Todos esses jogadores aqui São jogadores que tem no jogo Tudo isso aqui tem no jogo Então como que vocês escolhem Sempre os mesmos É sempre os mesmos Então vamos mudar isso daí Eu quero que vocês mudem Coloquem muitos jogadores diferentes Tem o Soumeoka Que não participou O Sheldon quase não participou Galera Tem muitos jogadores clássicos Que não participaram Muitos jogadores da Go Que não participaram Então eu quero que vocês Modifiquem o time de vocês E deixem bem dinâmico Com muitos jogadores diferenciados Aí sim terá mais chances De participar da quinta temporada Eu quero o misto Eu quero que vocês mudem Bastante o time de vocês Coloquem jogadores Que quase não aparecem Nas temporadas Eu quero jogadores diferenciados Beleza Então sim vai ter muitos jogadores Banidos que não poderão ser escolhidos E eu vou passar para vocês Agora Vocês estão vendo aqui Todos os jogadores que tem no jogo E agora eu vou falar um pouco Dos jogadores que serão banidos Então vamos lá rapaziada Então vamos lá rapaziada Vamos falar alguns jogadores Que serão banidos Na verdade todos Não serão muitos Mas serão alguns de peso Por exemplo O primeiro jogador Que não vai poder participar Da quinta temporada Do duelo dos inscritos É o Zanac O Zanac está banido Dessa temporada Por ser usado Em todas as temporadas Por quase todos os times O Zanac não poderá participar Dessa quinta temporada O segundo jogador banido Será o Miyabino O goleiro O Miyabino Não vai participar Dessa quinta temporada Está sendo muito utilizado Nessa quarta temporada E outras temporadas Já foi usado também Então o Miyabino Não participará Dessa quinta temporada Terceiro jogador A ser banido Dessa quinta temporada O Torb Ele não vai poder participar O Zagueiro Não vai poder participar Porque ele tem Quase todos os times Então não vai poder participar Ok O quarto jogador Que não poderá participar Hakuryu galera O Hakuryu Não poderá participar Dessa quinta temporada Se você colocou ele no time Pode trocar por outro jogador Que ele não participará Ok Agora o sexto jogador A ser banido Dessa quinta temporada É a Kinako A Kinako Não participará Dessa quinta temporada Como ela está Em quase todos os times Dessa quarta temporada Ela foi banida Não vai participar O sétimo jogador A ser banido É o Quirino Quirino não vai participar Nosso zagueiro Quirino Não irá participar Dessa quinta temporada Pelo mesmo motivo De todos os outros O nono Sei lá O nono jogador A ser banido Dessa temporada O nono jogador Será o Tobitaka Rapaziada O Tobitaka Está banido Dessa temporada Ele não vai participar Dessa temporada Porque ele está Em todos os times Também Agora o décimo jogador A ser banido Entre aspas Porque ele tem Um adendo aí Então vamos lá O tema O tema O tema Não poderá participar Dessa quinta temporada Na linha Porém vocês podem Colocar ele no gol Ele não participará Na linha Vocês não podem Colocar ele para jogar Como jogador De linha Mas ele poderá Participar no gol Para quem não sabe O tema Ele tem técnica de goleiro Ele tem a gol do rando W A mão fantasma W Então sim No gol O tema poderá participar Porém na linha Ele não poderá participar Ok? Outro jogador também Rapaziada Que não poderá participar É o Wendo Entre aspas O Wendo não poderá Participar no gol Porém ele poderá Participar na linha Já é o contrário do tema O Wendo no gol Está proibido Porém na linha Ele pode jogar A vontade na linha O Wendo É até bom O Wendo tem várias técnicas Combinadas Ele tem o jet stream Ele tem a terra E na Zuma Break Ele tem muitas jogadas Combinadas na linha Então na linha O Wendo pode jogar Porém no gol Ele está banido Ok? Outro jogador também Galera que não poderá Participar no gol Será o Shinsuke O Shinsuke está proibido De ir para o gol Ele só poderá jogar na linha Para quem não sabe Ele tem técnicas de linha Ele tem técnicas de chute Ele tem técnicas de defesa Galera Então o Shinsuke só está Só vai poder Participar na linha No gol ele está proibido Outro jogador também Rapaziada Que está banido Dessa temporada É o nosso glorioso Surugi Surugi não participará Dessa temporada Porque ele está Por exemplo 90% dos times Dessa quarta temporada Surugi está banido Então galera O Surugi é o último jogador A ser banido Tem bastante jogadores Banido Com uma observação No Endo Que ele não poderá ir No gol Só na linha O Shinsuke Não poderá ir no gol Só na linha E o Tema Não poderá ir na linha Só no gol Então esses três Tem uma observação nele E os demais Estão todos liberados Para participar Lembrando que Não pode Mix Max Não pode Kenshin E nem corporação Então a maioria Dos jogadores da Gol Tem essas técnicas Elas serão tiradas deles Ok Mas eles também tem Que nem por exemplo O Tayo O Tayo tem Kenshin E tem Mix Max Porém ele tem técnicas Muito fortes Ele tem Meteoro Cortante Ele tem outras técnicas Que podem compensar isso Entenderam? Então escolha bem Competitividade Nessa quinta temporada Eu não quero Que fique enjoativa E não quero Que fique repetitiva De jogadores Então galera Tente colocar muitos jogadores Que não participaram Das outras temporadas Jogadores clássicos Que não participou Jogadores da Gol Que não participou Vocês viram Tem a lista De todos os jogadores Aqui eu passei para vocês Então escolham direitinho No final desse vídeo Eu vou deixar Durante um tempinho A lista Com todos os jogadores Do jogo novamente Durante um tempo E depois eu vou deixar A lista com todos os jogadores Banidos Também Beleza? Para vocês Não se perderem Lembrando também Como todas as temporadas Essa temporada Tem que ter Duas hashtags Para eu poder fazer A escolha do time De vocês Durante o sorteio Com o sorteio Através de um programa E o programa Vai pesquisar Por causa das hashtags Também Ok? Então a primeira Hashtag CobraGamesBrasil Está aparecendo aqui Agora Essa hashtag CobraGamesBrasil E a segunda Hashtag Será Hashtag Quinta temporada Duelo dos inscritos Ok? Essas duas hashtags Também obrigatórias Para eu poder estar Fazendo a busca Do time de vocês Com o programa Ok? Novamente Sobre Emblema E uniforme Essa temporada Vocês não vão poder Escolher o emblema Nem o uniforme Eu vou escolher Ok? Eu vou escolher Tanto o emblema Quanto o uniforme Do time de vocês Então vocês só vão Mandar as duas hashtags E o time de vocês Prontinho Não esqueçam De mandar o nome Do time de vocês Se vocês mandar Um time Que não tem nome Vai ser desclassificado E eu sortear Esse time Vai ser desclassificado Então é obrigatório Ter as duas hashtags Ter o nome Do time Ter os quatro Jogadores clássicos É obrigado Pelo menos quatro Se vocês quiserem Colocar mais Aí tranquilo Mas é ter que ter Pelo menos quatro E não poderá Mix Max Não poderá Kenshin E nem incorporação Jogadores banidos Eu já falei pra vocês E os jogadores Que não poderão Participar na linha Só no gol E o que poderá Participar no gol E não na linha Também eu já falei pra vocês Então Não Esqueçam De colocar O nome Do time De vocês Porém Ibleme Uniforme Eu vou escolher Pra ficar Um negócio Mais equilibrado Porque as vezes O time Vai jogar contra o outro E os dois Escolheram O mesmo Uniforme E o mesmo Símbolo Então fica complicado Então eu vou escolher Uniforme Símbolo Vocês vão escolher Os jogadores E vão escolher Também O nome Do time De vocês Então isso É um resumo Que eu queria passar Pra vocês Está oficialmente Aberta As inscrições Para a quinta temporada Do duelo Dos inscritos Podem mandar Voltar Do time De vocês Não esquece De deixar O like De vocês É muito importante Compartilhamento E os comentários Eu vou ficando Por aqui Galera Qualquer dúvida Deixo aí Na descrição Correspondo Pra vocês Então não esqueça De entrar No grupo Do WhatsApp Eu também Entro lá Pra gente Trocar uma ideia Na página Do Facebook Segue lá Muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu Falou Aqui é o Thiago Dono do canal Cobra Gamez Brasil E eu vou deixar Agora no final A lista Com todos os jogadores Que tem no jogo Pra vocês Que não conhecem Todos os jogadores Começar a conhecer E logo após Eu vou deixar Também a lista Com todos os jogadores Banidos Ok Muito obrigado Por tudo Valeu Tamo junto Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau